Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche e me deixe Até transporta Eu nunca vou me saciar Enche e me deixe Até transporta Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Eu conto a glória sobre mim Enche e me deixe Até transporta Eu nunca vou me saciar Enche e me deixe Até transporta Pra onde iremos nós? Só Tu tens a falta Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel O Deus, Emmanuel Enche e me Enche e me Até transporta Com Tua glória sobre mim Enche e me deixe Enche e me deixe Até transporta Pra onde iremos nós? Oh, Deus Só Tu tens a falta Nova de vida Nova de vida Eterna Eterna Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche e me Enche e me Até transporta Tu és o pão do céu Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche e me Enche e me Enche e me Há um vazio Há um vazio Há uma sede Há uma fome No meu ser Não suporto Eu me rendo Oh, Senhor Vem me encher Como cheguei aqui Não vou sair Não vou sair Oh, faz transbordar Tua alegria em mim Eu vou te adorar Com tudo o que tenho Eu vou te adorar Com tudo o que sou Quero pão Quero pão Quero água Que alimenta a alma Vem, Espírito Vem, Espírito Me consola Com tudo o que tenho Com tudo o que sou Eu vou te adorar Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Eu vou te adorar Com tudo o que sou Eu vou te adorar Com tudo o que sou Eu vou te adorar Eu vou te adorar Com tudo o que sou Sempre eu sou Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei No ritmo do teu coração Levarei a salvação Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está Brilhando está Brilhando está Brilhando está Tu vives em mim Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Teu amor, pra sempre, pra sempre Sim, eu sei que tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás Em minha vida está, este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar Por Tua causa livre sou A minha vida a Ti eu dou Me coloco em Tuas mãos E ergo minha voz, pois liberto sou O Teu nome bendirei E bem alto aclamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Por tudo que fizeste a mim Por tudo que fizeste a mim Levanto minhas mãos a Ti E és o único A quem adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me prostro Eu me prostro aos Teus pés E ergo minhas mãos Pois liberto sou O Teu nome bendirei E bem alto Tua mãe Que eu sou Teu Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou Está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Eis-me aqui Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador, Redentor Tu és o Eterno Deus Tu és o Eterno Deus Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador, Redentor Tu és o Eterno Deus Tu és o Eterno Deus Eis-me aqui Com os braços bem abertos Jesus Eis-me aqui O Teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou Está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou E eu sou Teu Tudo que sou Está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador, Redentor Tu és o Eterno Deus Tu és o Eterno Deus Deus Eis-me aqui Com os braços bem abertos Criador, Redentor Tu és o Eterno Deus Tu és o Eterno Deus Tu és o Eterno Deus Eterno! Entrega-me la wealth A Criador Eu sou Teu Tu és o Eterno the Eu sou Teu lesi Teu Eu sou Teu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acima de tudo, acima de todos Com todas as forças, meu Senhor Eu te amo, eu te amo Acima de tudo, acima de todos Eu te amo, te amo Aqui, meu lugar Os meus medos se vão Só teu amor prevalece Só teu amor prevalece Teu sangue me lavou em ti Segura Eu te amo, eu te amo